A CIDADE NO BRASIL Uma criancinha, uma... uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Ah, qual é? Merda! Mais uma galera. Vamos chegar aqui para eles passarem. Temos que ir para o telhado e chamar um desses helicópteros. Beleza. Ei, precisamos de ajuda. Ela está ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Seja lá o que está rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Eu não posso levar mais. Ok, escuta. O Brian, se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. O Alé, não tem hospitais? Vocês têm médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário. Eu nem devia estar aqui. Brian. Ok? Só tem espaço para dois de vocês, ok? Dois. Como assim, espaço só para dois de nós? Estamos sobreprensos, ok? Eu só posso levar dois. Dois. Ok. Vai, ajuda aqui. Vai. Vamos, docinho. Está tudo bem. Você vai ficar bem. Vem, vem. Eu já volto. Ok, Bruzer. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouviu o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Eu já passei por merdas piores que essa. Beleza? É, passou. Para onde vocês vão? Ok. Para onde? Onde? Campos de refugiados ao oeste de Two Finger Jack. Não. O Bruzer não vai sobreviver sem mim. Eu quero-te de volta. Você vem? Vamos embora? Não. Jake! Oh, merda. O que você fez? Eu quero-te de volta. Eu quero-te de volta. Eu quero-te de volta. Ele escapou, não pode estar longe. Espera aí cara, desliga o motor. Merda, ela tá viva. Álvares, Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Rippers? O Leon fez isso. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ele tem munição. Ei podente, esse não deve ter muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu quero vasculhar esse acampamento, vou ver se eu acho alguma coisa pra resolver esse machucado. Eu vou ver se eu acho. 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 Agora eu só preciso juntar tudo e isso. Vou ver se eu acho. 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 Acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Achei que a gente ia caçar hoje à noite, levar algumas recompensas pra Tucker. Não se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu, por favor. Não, não. Eu não tenho todo o meu braço. Você não tem todo o meu braço. Não tem todo o que eu acho. Não tem todo o que eu acho. A CIDADE NO BRASIL Ache umas peças e busque a sua moto. Não. Eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willie não é longe daqui. A gente vai pra lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willie é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Aê, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa. Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério. Dá uma olhada. Beleza. Ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tunker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa. Eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Pronto. Pronto. Sim. Empurra! Vai falar alguma coisa, vai? Continua assim. Pegamos ele. Pegamos ele. Estamos quase lá. Estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Imprensa a sua escopeta. Eu vou na frente. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, eu preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. E quantos monotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que você deseja que ele atendia. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua, ela morre. Deixa eu calmar. Se tivesse entrado no helicóptero com a Saga, a única diferença é que você ia morrer também. Olha, esqueça esse assunto. Merda, calado. Olha isso que compensa. Até que enfim. Uma moto não vai passar por aqui. Dentro daquele túnel de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá. Fica com um farol apontado pra lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Mais recompensas. A CIDADE NO BRASIL 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 De manhã, vamos entregar as recompensas e cair na estrada. Pode crer, irmão. Agora eu curti. Queria um show de horror? Merda. Tá cheio deles aqui. Merda, vamos precisar de mais munição. Tá pensando em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caraca. Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre, você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos pedidos. Vamos lá. É isso aí. Olha eu aqui, seus filhos da puta. Olha o meu aqui. Caralho de lagartixas. Anda. Sumi daqui, seus mertinhas. É, isso mesmo. Fica em cima que vai ficar tudo bem. Fica em cima. Fica em cima. Fica em cima. Fica em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.